Fala aí galera, beleza? Henrique começando com mais um vídeo detonado de GTA IV Vamos lá então, começar mais uma missão Fazer mais um vídeo aqui No vídeo passado fizemos uma missão aqui do Main, né? Vamos aqui fazer mais uma missão dele Que é a missão dele até que meia dorinha Então, vamos lá ver o que vai acontecendo Nessa missão de agora, né? Na missão passada a gente foi lá, matou um cara Ele filmou, matou um cara, não, nós matamos uma gangue Na verdade, então agora eu vou matar de novo Sei lá quem Só sei que essa missão, a maioria delas são tudo de matança Tá? E como eu disse sempre Esse Main, ele gosta sempre de gravar as Coisas que ele faz, né? Ele é bem Cameraman E tem um cara que anda com ele só fazendo vídeo É bem escroto isso, né? Mas fazer o que? Uma coisa também é que eu mudei a roupa aqui do Nico Eu coloquei esse chapéuzinho louco nele Essa roupa aqui, bem da hora Agastei uns dólares a mais no Nico Pra deixar ele mais bonito, né? Embelezei o Nico Bellic aí Ficou mais elegante É interessante, quando você coloca o chapéu no Nico Quando você entra no carro, o chapéu dele sai Isso quase esquisito Nessa missão aqui a gente vai ter que matar todo mundo, tá galera? Então, vocês já cheguem assim, ó E não era pra deixar o carro sair, véi Era pra mim chegar em frente do carro Mas eu deixei o carro sair, então a missão vai durar mais Então é isso, galera Vocês não deixem o carro sair, tá? Vocês chegam ali e baixam de frente com o carro Pra aquele carro vermelho não sair da garagem Caso ele saia, vai dar uma perseguição a mais, tá? Mas caso você não deixe ele sair da garagem Em caso, coisa que eu não fiz Vocês vão ter que matar os caras atirando mesmo na fuça deles, beleza? Não é tão difícil, eles são uns gangsters bem de merda É legal, capotaram o meu carro Ah, puta que pariu, velho Essa perseguição tá muito escrota Sobe, Nico Porra, velho, capotaram o meu carro Que motorista mais doido esse? Aí ele bate no carro da polícia A puta correndo no meio da rua, morreu Já era... Cacete, todo mundo aqui foi atropelado Ô, doido, vem cá, não foge não, meu amigão Ah, mano, faz eu gastar tiro ainda, velho Porra Muito chato esse cara, né? Tô usando outro microfone aqui, fazendo um teste, tá? Pra ver se fica bom o bagulho Eu acho que tá bom o teste do áudio Ficou melhor que o outro microfone E nós já matamos eles Já bateram o carro ali na árvore E vambora E o Mane ligando pra gente Ele não veio aqui gravar a morte dos caras, tá? Só fez aí mesmo por ligação É... O Mane gosta de matar todo mundo que enche o saco dele Assim, ele é traficante esse Mane, né? Então, todos os outros da redondeza ali Que tá roubando o ponto dele Ele quer tirar, né? Quer matar porque tá tomando o dinheiro dele Então, tudo isso que o Niko tá fazendo é Assassino de aluguel Na verdade, o Niko tá sendo aqui, né? Tá matando esses caras, bestas Quem manda se envolver com a vida de crime? É, galera, vou mandar um salve então aqui agora pra galera também Vocês pensou que eu tava esquecendo, né? Mas eu não tô esquecendo, não Não, 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 não Sou bem espertinho Não tô esquecendo Tô lembrando aqui de todos os salves que é pra mandar Tem vários nomes dessa vez Eu só vou lá até na minha casa mesmo E no caminho eu vou mandando um salve pra vocês aí, beleza? O que que eu fiz aqui, véi? Que cacete que eu fiz? Que botão que eu apertei doido? Sei lá Mas vou mandar um salve aqui Deixa eu ver aqui os nomes É... TV Cultura 68, né? Ô cacete, essa malora é foda TV Cultura 68 Deixa eu ver aqui mais o nome GTA Locable É... Leonardo Flaring CS Mega JF É... Top Games Craft Nossa, eu tô olhando aqui pro papel Vendo os nomes e batendo tudo Tô parecendo um drogado pelo outro lado, né? Tem aqui também o Marco Gabriel O... Ian Game BR Não Ian Gamer BR1 Vinicius Brum Tito Speed E se eu esqueci de alguém aí de mandar um salve Me desculpe, tá? Porque tinha... Bastante nome lá na lista pra mim ver E eu olhei todos Se eu esqueci algum, né? Porque eu sou humano E eu posso esquecer Não posso ver assim o nome Talvez eu esqueça, né? Mas é isso Se você quer um salve no próximo vídeo também Peça aí nos comentários Basta ser inscrito no meu canal E acompanhar os vídeos do Detonado, beleza? Que eu vou mandar um salve pra você aí Com todo prazer, beleza? E é isso então, galera Vou parar no vídeo por aqui, tá? Esse vídeo foi bem curto mesmo Espero que vocês tenham gostado Comenta vale se possível Se você gostou Dá aquele joinha favorito Que você sabe só fazer Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Detonado do GTA 4 De computador Cacilda É uma puta aqui Pegando... Ah! Que porra! Mas... Ai, bando de burro, mano Merece uma paulada no carro Filhas da mãe Noobs O cara quer pegar a puta Sendo que já tem um passageiro, mano Vem aqui seu cornão Vai morrer Ah, malandro Fugiu E eu me fudi aqui Deixa eu salvar o jogo E parar o vídeo Meu Deus do céu Me lasquei, bro Mas é isso então, galera Falou Fui nessa Tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau